Que Bom Vou rever de novo tudo que deixei Pois o que eu penso nesta vida agora É o ritmo querido que fico distante E a saudade imensa dos tempos de outrora Sou filho da roça puro sertanejo Desfazes desejos fazendo canção Em plenal relaxem ao ser tão querido Não ser só pedido de paz e união